Oi gente, hoje eu vou falar, desculpa a minha voz, sobre o filme De Carona para o Amor, de 2018. O elenco é super bom, o ator é bem bonito, assim, e é uma história sensacional, que eu não dava nada pelo filme, pensei que, ah, deve ser aqueles filmes super clichê, que é um cara bonitão, rico e tal, boa pinta, e daí ele quer dar em cima das gurias, tipo, sabe aquele clichê de sempre, que tem vários. Enfim, eu botei para ver e tal, fui vendo meio sem esperança, porque começou bem como clichê, daí, eu não quero dar spoiler, mas o filme se desenvolve porque o cara perde a mãe, e ele senta numa cadeira de rodas na casa da mãe falecida, e a vizinha, de 28 anos, chega e se apresenta, e ele se finge de inválido, e não conta a verdade para ela, e fica se fazendo, e meio que faz uma aposta com o amigo dele, que ele ia pegar aquela mulher, e no final não ia querer nada com ela, que era só para dar uma lição, uma coisa assim, assim, bem ridícula, sabe? Então, vai se passando o filme, e a mulher convida ele para ir num jantar de almoço de uma família, e aí que se dá a coisa bem diferente, assim, do filme, porque ela quer apresentar uma mulher que é deficiente, que é a irmã dela, e ela também tem cadeira de rodas e tal, então, começa aquela coisa assim, o cara fica, pá, que merda, sabe? Onde eu me meti? Porque a guria não estava interessada nele, a guria estava interessada em apresentar para a mulher, só que a irmã dela é uma superação, ela joga tênis, joga basquete, parece também, toca numa orquestra, então, ela faz muitas coisas que normalmente um deficiente não faria, e ele começa a se inserir nesse meio, conhecer pessoas deficientes também, e mudar um pouco o que ele pensa, e ele começou a se apaixonar por ela, mesmo ela tendo a mesma idade que ele, sendo um pouco mais nova, então, ele fica naquela situação fingindo que é cadeirante, achando que se ele falasse a verdade, ela não ia gostar mais dele, então, fica uma trama em volta disso, e ele querendo falar a verdade, e não conseguindo, querendo, não conseguindo, então, é um filme, assim, bem... é curto, mas é um filme tenso, dramático e romântico ao mesmo tempo, assim, é um filme bem gostoso de ver, sabe? De carona para o amor. Daí, eu estava procurando os filmes, assim, e vi, bah, 2018, gosto desse ator, vou dar uma olhada, e valeu a pena. Achei muito legal, espero que vocês assistam ele, por isso que eu não quis contar todo o filme. Até mais, gente!